Eu brinco sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu brinco sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântica Eu brinco sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu brinco sempre no mundo da lua